Hoje nós vamos unir esporte e história. A gente vai falar da história de um dos clubes de corridas de cavalos mais antigos do Brasil. A partir de hoje, o Paraná em Pauta exibe uma série de reportagens sobre os 150 anos do Jockey Club do Paraná. Fundado em 1873, o clube já teve três endereços e durante esse tempo tem acompanhado as transformações da sociedade. O ano era 1873. O Brasil vivia o período imperial governado por Dom Pedro II. A pedido do imperador, o oficial da cavalaria Luiz Jacome de Abreu e Souza vem para Curitiba com o objetivo de estimular o turfe no sul do país. Assim, no dia 2 de dezembro daquele ano, é criado o Jockey Club do Paraná. O clube de corridas ganha então só a primeira sede, a Prado Jacome, em uma área pequena e emprestada. Naquela época é muito diferente do profissionalismo de hoje, que são as corridas de cavalo. Era muito amador e eram fazedeiros, até pessoas que tinham as suas charretes, chegavam até o local, tiravam os cavalos das charretes e participavam das corridas. De uma maneira bem mais amadora do que hoje. No fim do século XIX, as exigências do público eram por melhores instalações. Em 1899, o clube ganha então uma nova sede, o Hipódromo do Gobirotuba, onde hoje está localizada a PUC Paraná. Naquela época, o turfe viveu uma fase de bastante glamour. Aí, realmente, a elite curitibana participava muito dos eventos e, além das corridas de cavalo, tinha eventos muito bons para o público. Então, era a Miss que vinha para Curitiba para o Jockey Club, até o presidente da República, Café Filho, foi visitar o Jockey Club na época. Então, a elite realmente foi para o Hipódromo do Gobirotuba. Na década de 1940, o turfe paranaense ganha destaque com a importação de animais argentinos e uruguaios, o que ampliou o nível das corridas do Gobirotuba. Com isso, nasciam também algumas das provas mais importantes do estado, como o Grande Prêmio do Paraná e os clássicos Primavera, Carlos Dites e Manuel Ribas. Com o crescimento do público e do turfe paranaense, o Jockey Club se muda para esta, que é a terceira sede da sua história. O espaço, quase oito vezes maior ao anterior, tem hoje três pistas e três arquibancadas, todas elas tombadas pelo patrimônio histórico. O projeto do Hipódromo do Tarumã foi desenvolvido por Edmir Silveira Dávila e é considerado uma das obras mais importantes da arquitetura modernista de Curitiba. É uma arquitetura de vanguarda, né? É uma arquitetura que não se vê mais por aí, mas para a época, pela construção que foi feita, ela era de vanguarda e continua até hoje. É por isso que ela é tombada pelo patrimônio histórico. Em 150 anos, muita coisa mudou. Hoje as corridas acontecem a cada 15 dias aos domingos. O espaço é democrático e aberto ao público apaixonado por cavalos. E as apostas custam a partir de dois reais. Hoje diminuiu muito o público no Hipódromo, não pelo gosto do cavalo, que eu acredito que muita gente gosta muito das corridas de cavalo, mas pela internet. Você consegue apostar pela internet, você consegue apostar pelo telefone. Então muita gente assiste em casa, sentado nos seus sofás, as corridas do Tarumã. E não vem tanto o Hipódromo. Numa festa grande, como tem as principais provas aqui no Tarumã, aí o público realmente comparece. Porque é um ambiente muito bonito, um ambiente muito agradável, né? E aberto ao público, sem problema nenhum, não é só para sócios. A entrada é franca, o estacionamento é gratuito. Então é um bom programa vir ao Jockey Club.